Travamos, travamos, travamos Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma na boceta Levanta a mão Quem gosta de bucetão Enfia no bucetão Enfia no bucetão Enfia no bucetão Comer pererequinha Comer pererequinha Hoje eu vou comer nova Hoje eu vou comer novinha Hoje eu vou comer novinha Hoje vai lá lá Comer pererequinha Enfia no bucetão Comer pererequinha Enfia no bucetão É o DJ G